Fala aí Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum e hoje gravando um vídeo para falar sobre por que a performance, o desempenho do jogo Star Citizen é tão ruim. Lembrando que no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos na versão alfa do jogo, versão 3.2.1. Ou seja, se você está vendo esse vídeo no futuro, mais pra frente, pode ser que o problema já tenha sido corrigido. Mas no entanto, no presente, a performance do jogo está bem ruim. Mas, mesmo assim, se você está vendo esse vídeo depois que o problema foi corrigido, vai ser interessante porque a gente vai falar aqui um pouco sobre como é complexo desenvolver um jogo desse tamanho, beleza? Em primeiro lugar, é importante a gente falar que todas as desenvolvedoras, sem exceção, quando começaram a aplicar a tecnologia procedural para games com mapas muito grandes, que tenham vários sistemas estelares ou até mesmo várias galáxias como o Nomen Sky, todas essas desenvolvedoras lá em 2012, 2011, 2010, elas subestimaram essa tecnologia. Estava parecendo que seria fácil desenvolver esse tipo de jogo. Você ia colocar lá o número, que ia fazer um cálculo maluco, que ia gerar a galáxia, a galáxia ia ser linda, maravilhosa, cheia de coisa pra fazer. Acontece que isso não rolou. O Elite Dangerous, ele foi, entrou numa campanha do Kickstarter em 2012, mais ou menos na mesma época do Star Citizen. Nomen Sky já falavam sobre ele lá em 2010, antes ainda, né, desses dois. E hoje, em pleno 2018, esses jogos ainda não estão completos. Você ainda joga ele e sente que quando você muda de um lugar pro outro, de um planeta pro outro, as coisas meio que são iguais. Você não acha que você tá num lugar único. Você posa pela primeira vez num planeta, é de um jeito, você fala, nossa, que incrível. Aí você posa em outro planeta e você pensa, hum, tá meio parecido isso daqui. Isso, pra todos esses jogos que estão usando essa tecnologia, você tem essa sensação de que você realmente não está em outro lugar. Você tá no mesmo lugar, com algumas diferenças. Então dá pra gente perceber que todas essas empresas subestimaram essa tecnologia. O próprio Star Citizen, lá nas metas dele, eles prometeram que quando o Crowd Founder atingisse 6 milhões, eles iriam lançar o jogo com 100 sistemas estelares. 100 sistemas. E em 2018, a gente não tem um sistema pronto. Então imagina quando que a gente vai ter 100. Sei lá, daqui 30 anos, vai saber. Por quê? Porque no meio do caminho, eles perceberam isso, que ia ficar tudo mais ou menos igual, as coisas não iam ter muita diferença. Então, suponho que, agora eles voltaram atrás e estão fazendo os planetas ali, meio que um a um. Eles têm alguma coisinha procedural, por exemplo, um sistema pra criar bases. Só que eles criam lá na ferramenta de design deles, aí depois vem o cara e coloca essa base dentro do jogo. No Star Citizen, eles estão usando a tecnologia procedural pra poder agilizar aí o processo de desenvolvimento do jogo, tá? Tá usando isso mais nas ferramentas do que no jogo propriamente dito. Diferente do No Man's Sky, onde praticamente tudo é procedural. Em segundo lugar, você tem que levar em consideração também que o Star Citizen, ele foi um enorme sucesso de financiamento coletivo. Ele é o jogo de maior sucesso da atualidade, quando nós falamos de financiamento coletivo. E na época que eu tô gravando esse vídeo, já tá chegando em 200 milhões de dólares. O que é um orçamento bem alto, tá? Pra qualquer jogo aí. Pouquíssimos jogos tem um orçamento desse pra ser desenvolvido. Tá chegando aí próximo do orçamento de grandes jogos, como por exemplo, o GTA V. O jogo, mas é claro que eles ainda não gastaram esses 200 milhões. Pelo menos, eu espero que não. Que eles tenham gastado aí, investido um valor bem menor do que isso, né? Pra poder ter tempo aí e terminar o jogo. E à medida que eles foram ganhando mais e mais e mais e mais e mais dinheiro, eles também foram aumentando os detalhes e o escopo do jogo. E até umas tecnologias loucas, como por exemplo a FOIP, que você põe uma câmera, ela captura a sua expressão e transmite a expressão, você falando, pra dentro do jogo ali. E aí, pro seu boneco mexer a boca, igual você tá mexendo aqui na frente do computador. Então, cada detalhe desse é mais tempo que precisa pra desenvolver e mais dinheiro também. Agora, falando especificamente da performance, por que ela é tão ruim? Porque é o seguinte. O que eles estão querendo fazer com Star Citizen nunca foi feito antes. Porque você tem lá o seu boneco, tá ali quando você tá jogando FPS ou em terceira pessoa. E ele pode entrar em naves gigantescas. A maior nave que tem no Alpha atualmente, tem 150 metros de comprimento. Então, assim, é uma nave gigantesca. Então, você vai lá com o seu bonequinho, entra naquela nave e pode explorar ela à vontade. E essa nave de 150 metros, ela tem muito detalhe. Tanto externamente, quanto internamente. E toda vez que você tá lá jogando, você não tem essa nave. Mas aí entrou um cara no servidor que tem essa nave. Aí ele pega e spawna essa nave lá. Ele chama essa nave na mesma estação que você tá. O seu computador, ele vai ter que processar essa nave todinha. Tanto externamente, quanto internamente. Cada parafuso dessa nave. E é por isso que quando alguém spawna naves como essa dentro do jogo, O FPS de todo mundo cai. E o servidor, ele sincroniza o FPS de todo mundo pra ninguém levar vantagem sobre o outro. E aí o FPS vai lá embaixo. Isso ocorria muito, principalmente nos alfas anteriores, Em que chegava até 7 frames por segundo. 5 frames por segundo. Eu já vi até 1 frame por segundo. O negócio travar mesmo. Você não consegue fazer nada. Tem que esperar pro jogo voltar e você conseguir fazer alguma coisa. E agora a partir do 3.2 até que tá um pouquinho melhor. Mas ainda assim, a gente ainda sofre muito com isso. Se você junta então, sei lá, 5 naves dessas numa estação. Aí o jogo meio que fica impossível pra todo mundo jogar. E é por isso que tem uma tecnologia muito importante que se chama Object Container Streaming. Essa tecnologia é o que vai permitir que naves do tamanho de uma capital, De 150 metros, 200, 300 metros entrem no jogo. E que várias pessoas possam participar ali na mesma instância, julgando também. Até o número que eles querem realmente é um número que seja, entre aspas, ilimitado. Ilimitado mesmo não dá pra ser, é impossível. Os servidores ali sempre vão ter um limite. Mas eles querem estender tanto esse limite, de maneira que ninguém perceba que realmente tem um limite. Sempre vai ter ali um limite maior do que podem ali caber ali numa nave, ou numa estação, etc. Isso daqui, o que que essa tecnologia vai fazer? Quando você vê uma nave lá de 150 metros, que é toda complexa por fora e toda complexa por dentro, O seu computador, ele não vai mais carregar toda aquela nave. Ele vai carregar, por exemplo, só exterior. E não vai carregar pra você ninguém que tá dentro dela, e nem nenhum objeto que tá dentro dela. Isso daí vai fazer com que melhore muito, mais muito a performance. Pelo menos na teoria, né? A gente tem que ver na prática como que isso vai ser. E isso vai funcionar pra tudo que tem no jogo. Então você vê, na hora que você estiver chegando numa estação, O jogo só vai carregar pra você o exterior ali da estação. E tem também uma tecnologia mesclada a essa, Que vai fazer com que, quanto mais perto você chegue, maior serão os detalhes. Então se você tá muito longe, o detalhe, por exemplo, de uma estação, Ela vai ser bem tosca. Só que à medida que você for se aproximando, os detalhes dela vão surgindo. É claro que a intenção seja que isso não seja perceptível. Então se você tá muito longe, não tem por que carregar todos os detalhes da estação, Porque nem tem como você vê-los. Imagina que você tá a quilômetros da estação, Ela tá ocupando, sei lá, 10 pixels da sua tela. Não tem como você ver detalhe nenhum. Essas duas tecnologias mescladas, Provavelmente vão melhorar demais a performance do game, Porque hoje a gente tem esse problema aí de escala. De você ter coisas muito grandes, Com muitas entidades, com muitos objetos, Que podem conter muitos jogadores, Sendo totalmente processadas pelo seu computador, E pelo computador de todos os outros jogadores, E também pelo servidor do jogo. E é por isso que às vezes o FPS do jogo baixa tanto, E também consome muita, mas muita, memória RAM. Pra eu jogar sem ter problema de memória RAM, Eu preciso de 32GB. Porque eu já vi o jogo, No Alpha 3.2, Chegar a 17GB. Então mesmo que você tenha 16GB, Que é o que eles pedem com o mínimo, Ainda assim, Você vai ter problema, O Windows vai ter que fazer paginação no seu HD, Ou seja, ele vai ter que usar parte do seu HD, Como memória RAM. E essa parte que ele usa do HD como memória RAM, É muito mais lenta, né? Porque a memória RAM é muito mais rápida que o seu HD. E isso também pode diminuir a vida útil aí, Do seu HD, se for SSD, Enfim, não é recomendado, tá? Então é por isso que por enquanto, Eu não recomendo o Alpha do Star Citizen, Se você não tem 32GB. A não ser que você queira arriscar ali, Um pedacinho do seu HD, Não vai estragar ele, Mas pode diminuir a vida útil dele, tá? Então sei lá, Se ele tinha 20 anos de vida útil, Vai passar a ter 18, 17, 15, Vai depender do tanto que você vai usar esse HD. Tem algumas pessoas, por exemplo, Que a pessoa tem 8GB de RAM, E pega e tá com o resto da RAM, Que o jogo pede pro HD, Aumentando a paginação do Windows. Isso não é recomendado de maneira nenhuma, Que você realmente vai diminuir muito, A vida útil do seu SSD. Então, o que eu recomendo é, Você esperar essas atualizações, Que estão aqui marcadas pro 3.3, No terceiro semestre de 2018, Que pode ser que seja adiado, né? Isso não seria novidade, A gente já sofreu muitos adiamentos, No desenvolvimento desse jogo, E pode ser mandado aqui pro final do ano, Ou até mesmo pro começo do ano seguinte, tá? Eu não duvidaria se isso acontecesse, Mas ainda assim, Eu sugiro que você espere, Esse tempo aí, Pra poder jogar o jogo, entendeu? Ou então, Espera pelo menos a 3.3, Se você tem 16GB de RAM, Que provavelmente, Eles devem conseguir ali, Limpar, né? Se eles limparem ali, Mais 2GB de RAM, Quando o jogo pede 17, O jogo vai gastar ali 15, 14, E você não vai precisar ali, Fazer paginação no seu HD, Beleza? Então é isso, É por isso, Que a performance do Star Citizen é tão ruim, Mas, A solução está à vista, E vamos torcer aí, Pra que eles consigam implementar isso, E que realmente derrube, Totalmente aí, Os requisitos de sistema, E torne o jogo mais acessível, né? Pra todos, Porque é um jogo, Que tem muita gente esperando, Eu mesmo estou louco, Pra jogar esse jogo, Eu já jogo Alpha, Só que o Alpha, Toda vez que tem um update, É resetado, Então não adianta muito, Você ficar jogando, Porque, Tudo que você fez, Vai ser resetado, Você vai ter que começar de novo, Então só joga um pouquinho aqui, Um pouquinho ali, Mas não dá ainda, Pra jogar pra valer mesmo, Porque, Você vai ter, A sua conta resetada, Sempre que o Alpha, Tiver um update, Beleza? Então é isso, Qualquer dúvida, Ou sugestão, Ou crítica, É só postar aí nos comentários, Se você não é inscrito, Se inscreva aí no canal, Pra receber outros vídeos, Como esse, Um abraço, Até mais, Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho